Eu poderia me abster de exaltar e de enaltecer esse momento tão rico, não somente para a história de vocês, não somente para a história do campus acadêmico da UFPR, da 5ª Vitória de Santantão, mas eu diria mais, momento significativo para a história da educação em Pernambuco, da história da educação no Brasil. Eu acredito do fundo da minha alma, do mais amplo, do mais profundo do meu ser, que eu estou aqui diante de pessoas que amam de marcar a história e que a visão acerca da saúde aqui em nosso estado há de ser modificada por intermédio de vocês. E é a vocês que carinhosamente a gente quer saudar da forma que nós mudamos, que é a melhor possível. A cultura popular tem expressão e tem fé, tem luz, tem brilho, horizonte, só não tem coisa a ver, E eu saúdo este carro e aqui na UFPR. A minha expressão e a minha fé é aqui no nosso setor, E eu também escutei a Anísio, que é o reitor, Mostrando que este canto é o solo de maluco. Eu vi Flores Bela Campos, eu vi Gilson e Leimar, E ainda vi um trio que achei espetacular, Os professores Paulette, José, o Eloís Oscar. Tiago que é exemplar, que aqui apareceu, Que recetou o poema, que é o mundo como o meu, Peço a vocês que aplaudam quem é melhor do que eu. Aplausos